Olha só, o bezerro da búfala está com o pescoço preso na forquilha da árvore, até aí tudo bem rapaz, só que os peões não podem deixar isso aí, senão o bezerro vai morrer. Eles estão ali para tentar salvar, só que a búfala não entende, não, carma aí o que vocês querem com o meu filho? Você vê que ela está investindo nele sem dó nenhuma rapaz, você vê, o Nelore ele é muito mais bravo do que um búfala, isso aí é com certeza. Só que a força que um búfalo tem, no caso uma búfala tem, é muito maior do que o gado zebuíno né. Então você vê rapaz, por isso que eles fogem mesmo, porque se essa búfala dá uma cabeçada ali nesse cavalo, é capaz desse cavalo voar uns 4 metros de altura com o peão em riba. É bagunçado, você vê que ele sobe em cima da árvore, vira aquele piseiro, porque uma cabeçada desse bicho é fatal rapaz, Deus me livre e guarde. Você vê, conseguiram espantar ela para lá e salvaram o bezerro, que trabalho rapaz. Olha, e eu esses tempos atrás eu trouxe um outro vídeo falando de búfalos e fiquei pensando, não rapaz, o búfalo é um bicho arrumado hein, que dá mais peso, dá mais carcaça, pega mais carcaça e peso mais rápido. Moço, eu quero ter esse bicho na minha chácara, mas vendo esses vídeos eu percebo que Deus me livre, esse bicho daí trabalha demais. Não, não é isso.